E ae galera, beleza? Megazão aqui pra mais um vídeo pra vocês! E hoje estamos aqui pra mais um Pokémon Black! Pois é, eu confesso que eu tô gravando esse vídeo muito... Tô gravando muito Pokémon, cara, ultimamente. E eu confesso que eu tô muito louco pra gostar, porque eu tô muito louco pra jogar esse jogo. E por isso, eu espero que vocês estejam gostando, né? Vamos fazer o seguinte então. Como vocês lembram, a gente parou da última vez aqui em Stratoyon City. E eu ganhei uma coisa! Haha, vocês vão ver agora que coisa é essa. Isso aqui, galera... É isso aqui! Pampur! Vamos trocar com o Snive. Eu upei um pouco o meu Snive, upei o Lillipup e ganhei o Pampur level 10. Vou explicar como. Bom, eu dei uma parada... Ó, esse Pampur é um dos macaquinhos dessa cidade. Vocês vão entender assim vocês virem o Líder de Ginásio. Quem já conhece esse jogo sabe, né? Do que eu tô falando. Vocês podem ver que ali no canto esquerdo tá escrito... Dream Yard conhecido no level 10. Boa perseverança. No caso, foi o seguinte. Pra você conseguir esse Pampur, você tem que fazer isso aqui, ó. Você vem aqui... Você pode falar que esse cara aqui é o ginásio da cidade, tá? É um restaurante isso aqui, cara. Você vai com ele e fala, ó, você tá procurando pelo Líder de Ginásio? O cara pode estar na Escola dos Treinadores. Se quiser desafiá-lo, vá lá e tal. Beleza! Mas antes tem umas coisas pra gente fazer na cidade. Então a gente faz. No caso, uma delas é essa. O Dream Yard, você vem por aqui. Aqui você batalha com esses treinadores. Aquela treinadora, esse treinador. E aí você fala com esse cara aqui. Ele vai te dar um Pokémon. Um dos três macacos lá. Um de fogo, ou de planta, ou de água. Dependendo do Pokémon que você escolher. No caso, ele me dá um de água. Pra me ajudar na batalha de ginásio. Que vai ser contra um Pokémon de fogo. E... Porque o meu é de planta e o meu de planta tem desvantagem e tal. E tem esses bugs, né? Agora, vamos lá. Eu sei que tem um item pra pegar aqui, ó. A direita da cidade. A direita da cidade. Ah, ali. Achei. É aqui, ó. Você vem aqui por trás. Pais, ass. Tem esse brother aqui. Pokémon podem se achar nos lugares exclusos também. E essa Duskball pode fazer o truque. Aqui está uma pra você. Viu uma Duskball. Parece que ela é só uma Pokébola um pouco mais bonitinha. Não lembro. O que ela faz direito. Beleza. Deus que bola. Bola da escuridão. É uma Pokébola escura, basicamente. Olha que legal. Agora os prédios têm entrada lateral. Coisa que não tínhamos antes. Oi. Tá. Bola se tem alguma coisinha pra pegar aqui também. Deixa eu falar com esses caras aqui. Fora que eu preciso gravar agora também as batalhas de Pokémon. Porque os Pokémon estão perto de evoluir. Né? Então vamos... Fala com esses caras. Ah, beleza. Ganhei. Uma Great Ball. Beleza. Agora... Tá. Foda-se. É só isso. Porque é o mesmo. Então agora a gente vai pra cá. É aqui do lado do centro... Dá licença. Obrigado. Oh, caramba. Aqui do lado do centro... Pokémon! Temos... Pelo menos é pra ter... A escolinha. Tamo na escolinha aqui. Oi, Sharon. Ah, Megazão. Você está procurando pelo líder de ginásio e tal. Ah, você deve ter passado por ele. Ah, você quer ter essa batalha comigo? Sim. Ah, então vamos ver quantos efetivos. Ou vamos testar antes. Fazer um teste comigo, né? Ah... Não. Ele vai testar comigo. Pelo que ele falou dos itens... Ah... Ele vai lutar comigo agora. E... Vai usar um item tipo Potion. Então, vamos ficar esperto. Ah, sabia que ele ia usar o T-Pig antes. Por isso que eu já preparei aqui... Nossa, é level 8. Que vergonha. Preparei meu Pampur. Pois é, meu Pampur agora está aí. Agora tem o Pampur. E o Pampur tem ataques. Como vocês devem saber, de água. Nossa, ele tem leak, velho. Esse daqui é bom. Então vamos usar um Water Gun. Pampur usa Water Gun. Vixe. Já era. Ah, achei que eu preciso de primeira. Ah, eu sabia que ele ia usar algum Heal. Mano, Oran Berry, velho. Isso eu uso uma T-Whip. Você perdeu o seu tempinho, cara. Desculpa falar. Você perdeu o seu tempinho. Desculpa. Desculpa falar. Hum... Tá bom, vai logo, cara. Esse cara tem uma cara de gay, né, mano? É tipo, tem um estilo de humor gay, assim, e tal. É bizarro. Vamos lá, Pampur. O nosso Pampur é o nosso Pokémon de água. É interessante. Temos um Pokémon de água. Ganhou aí algum XP. Por... 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 Vamos continuar batalhando. Falando esse por... É por... Não é por leão. Eu tava lendo errado desde o último vídeo. Mas, enfim. É... Eu achei um desses na gramílias esses dias aí, jogando. Aí... Eu não peguei, né? Porque ele parece um Pokémon Dark. Normal e Dark. Mas o Lillipop também pode aprender golpes Dark. O... O... Esse Pampur já sabe alguns golpes Ghost, né? Algum golpe Ghost, como o Lick. Então... É interessante. Não lembro se é um Ghost que não é afetado pelo normal. Ou normal que não é afetado pelo Ghost. Mas, enfim. Se é um Pokémon normal que saiba um golpe Ghost, é interessante. Será que isso é possível? Ah, só bem que a gente vê Pokémons que são... Água e planta ao mesmo tempo. Então... Opa! Origin. Péssima hora pra aparecer. Ele vai me dar essas Berries. Ah, eu ganhei umas Orange Berries. Beleza. Tá bom, cara. Então, boa sorte. Depois de ter perdido, né, cara? Tem um Brother aqui que vai me dar um item se eu responder um questionário. Deixa eu falar com esse aqui. Não. Não é ele. Tá. Não é ele também. Esse cara aqui. Tá bom, cara. Eu sei desse tag de evolução. Não é ele também. Ah, sim. Então, vamos lá. Ele vai fazer um quiz. Qual que é esses... Esse daí cura Poison? Ah. É Awakening. Din, din, din. Certo. Agora passa uma questão. O item cura Parálise. É a Parálise Heal. But... Heal. But... Which of the Fallen Islands... Qual que é a corda? Ai, meu Deus do céu. Que difícil. Nossa, ele me deu um Full Heal. Eu vou guardar isso com a minha alma, cara. Isso é muito bom. Full Heal é da hora. Oi. Beleza. Vambora, então. Ah... Vamos... Deixa eu dar uma descida aqui no detonado. Ver o que a gente tem pra fazer. Ah... Beleza, galera. Ah... Depois... Tá. Essa cidade vai se demorando um pouquinho. Então, vamos continuar aqui. Opa. Fiquei fora aqui. Deixa... Eu vim pra cá. Ah... Ah, ou... O Silent. O Silent está aqui. Opa, deixa eu curar meus pokémons antes, né? É sempre bom. Vamos lá. Vamos restaurar aqui os nossos pokémons. Tá. Vambora, então. Parece que os líderes de ginásio serão um pouco duros de passar. Então, é porque os pokémons deles são evoluídos. Então, eu vou dar um pauzinho rápido aqui. Vou salvar o jogo do embalador. E eu já volto. Beleza. Aposto que vocês nem sentiram. Ah... Ah... Tá. Vambora. Sim, sim. Oh, eu sou um líder de ginásio dessa cidade. Você é... Ah, ok. Você está querendo desafiar o ginásio. Tá. Nesse caso, qual foi o primeiro pokémon que você escolheu? Snive. Sim. É... Parece que é fraco contra o tipo de fogo. Eu acho que você precisa se preparar pra... É... Encarar esse tipo. Eu vou estar esperando por você ir lá dentro. Beleza. Ah... Isso... É interessante aí. Esse negócio do... Que eu vou enfrentar o pokémon. Que eu tenho desvantagem, né? Eu acho legal isso, cara. Foi uma coisa boa pro jogo. Ah... Ah... O brother vai vir falar comigo. Ele é o Clyde. Bom nome. Tá. Ah... Ganhei uma Freshwater. Se não me engano, se recupera a life do pokémon. É. Valeu, cara. Ah... Bem-vindo. Tá... Ops. Tá. O que que é isso? Eita! O que é isso? Ah... Eu tenho que ir na coisa que... Acho que ganha. A coisa que ganha de fogo. É. É água, né? No caso. Tá bom. Esse daqui é um treinador? Sim. É um treinador. Ah... Olá, Perciatron Gin... É... Ginásio. Você precisa de um gostinho de uma batalha? Então eu vou te ajudar. Beleza, galera. Vamos lá, então. Uma coisa que eu também queria perguntar, aproveitar aí... Esse momento de batalha... E falar pra vocês também responderem agora nos comentários. Tipo, pra não se esquecerem agora. Vão lá embaixo e respondam, por favor. É... Vocês... Querem que eu continue postando vídeos, assim, frequentemente de pokémon? Porque eu tô gostando pra caramba de postar bastante vídeo. E eu não sei muito bem o que vocês querem. Então, tipo... Eu tô gravando esses vídeos muito seguidos, galera. Vocês não têm noção. É... Mas, enfim... Nossa, olha o tanto que esse Lillipop mentiu, velho. É de brinx, né, brother? Vou usar um Leak. Passa os Wadderslilth, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah! O Leak não afeta o Lillipop? Então é o Ghost que não afeta normal. É isso mesmo. É... Esse ataque não vai ser muito útil contra pokémons do tipo normal. Mas, no caso de um pokémon tipo planta, por exemplo, que eu vou ter desvantagem com esse pokémon, não custa nada usar o Lillipop, né? Ah... É, desculpa que também tem o Scratch, né? Mas, eu acho que eu vou usar o Water Gun, deve dar um pouco mais de dano. Legal que esse... Esse Lillipop não tá nem se movendo. Ah, agora ele fez alguma coisa. Fez alguma coisa de útil. O que o Pampoon vai fazer? Vai usar o Water Gun, meu amigo. Boa, caralho. Ah, eu acho que ele vai upar. Sim, ele upou. Level 11. Vamos lá, então. Ganhei. Eu sou um treinador com muita pimenta. Hum... Boiola. Vamos abrir mais uma. Tá, fácil, fácil, fácil. Isso não é um desafio, né? Pelo amor de Deus. Ah, e temos outro garçom. Agora é uma garçonete. Ah, eu enfrento ela? Sempre bom enfrentar, né, cara? Então, vamos lá. Ai, 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 ai... Ah, e ai, 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 ai. Eu vou ensignar 4 episódios para a gente ganhar uma insígnia. Acho que eu vou deixar os episódios um pouco mais longos. Nossa, o PetRat é level 10. É, meus Pokémons deviam estar um pouco mais evoluídos. Eu normalmente o pario eles um pouco mais. Mas, né, estou no PC aqui e tal. E sabe como é, né? Esse PetRat é normal, eu acho que é. Por isso eu não vou mesmo causar o leak. Mas se ela enviar algum Pokémon que seja... Que não seja normal, eu usarei com prazer. Nossa! Ai meu Deus, o que eu faço? Ah, será que eu uso uma Potion? Não, vou tocar de Pokémon, cara. Ele vai rachar o XP aqui com... Quem? Snive ou Lilipup? Compensa o pau Lilipup agora. Vampuro, ok, volte! Hum, você está no comando Lilipup. Por que compensa usar o Lilipup agora? Porque o Snive não vai ser útil nessa batalha. É, contra o líder de ginásio realmente. Então, compensa investir em o Pantuan e o Lilipup. Assim, eu tenho mais chances de ganhar. Caso eu precise usar outro Pokémon, que o Pantuan morra, por exemplo. Eu uso. Entendeu? Vamos lá, então. Pantuan 71. Porrrrrrrrrr. Eu vou continuar batalhando, né? Ficar sem esse XP para o Pantuan, porque ele está morrendo. E... Vamos usar um Bite aqui. Hum... Esqueci que o Bite não é muito efetivo contra ela. Tch, tch, tch. É, porque... Por... 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 Lone... É... Ela é... No caso, ela é fêmea, então é ela mesmo. E eu acho que ela é Dark. Aí é zoado. O que é isso? O que é isso? O ataque é esse? Que bizarro. Eita, Priola. Vamos embora. Um ataque, então. Usou assist, velho. What the fuck? Que porra é essa? Lear, mano. Nossa senhora. Esses ataques de status, cara. Esses são inúteis. Não, mentira. Ataques de status são muito bons quando você, tipo... Vai enfrentar um... Um ginásio, em que os seus pokémons não são fortes e suficientes como agora. Às vezes tem que confiar nos ataques de status. Descobrir isso da pior forma possível, mas enfim. Ah, eu tenho aqui Helping Hand, eu não esqueço algum movimento, o que o Helping Hand faz? Não vai falar? Ah, ele ajuda by boosting the power of its attack. Ah, não. Então, nem um pouco, eu não vou aprender, eu não vou deletar um movimento para aprender esse daí. Desistiu de Helping Hand, não gostei, não vai ser útil para mim. Vambora então, agora o que a gente vai fazer é vir aqui, isso é uma malandragem que vocês podem fazer, tá? Pelo menos, sempre pode nos jogos, não sei porque eles mudariam agora. Mas se você está no meio da batalha de ginásio assim, e quer sair e ir para o centro Pokémon com essas Pokémon, você pode, tá? Quando você voltar, você não vai ter que batalhar com todos de novo. Também se pudesse, seria um bom meio de você upar seu Pokémon, tipo, você meio que uparia ele eternamente, né? Ahn, normalmente, isso funciona em ginásios assim, que são lineares como esse, por exemplo. O máximo que eu vou ter que fazer é apertar uns botões. Mas tem alguns ginásios que são, tipo, você tem que passar por uns bagulho lá e tal, alguns ginásios que não tem volta, entendeu? Mas até a metade do jogo, tipo, normalmente uns 4 primeiros ginásios mais ou menos, você não tem esse problema. É, tanto que tá vendo? Ficou aberto. Tá vendo? Então a gente é só passar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu não estou sendo pego pela batalha. Ahn, fogo. Agora já é o líder de ginásio. Então, vamos lá. Ahn, dá um pause aqui e salvar rapidamente e eu já volto. Beleza, vocês nem sentiram. Vambora. Opa, peraí, Pampur. Ah, é o X. O Pampur tá em primeiro, né? Sim. O Pampur vai ser de grande utilidade. Snipe vai ser completamente inútil. Só contra o Lillipup dele. Oi, Silean. Bem-vindo ao Streaton City Pokémon Gym. Ginásio Pokémon de Streaton City. Nossa! Eu sou o Chili! Eu acendo as coisas com Pokémon tipo fogo. Eu sou um especialista no tipo água. Meu nome é Crash. Por favor, faça a sua... Eu não sei o que é Quintans. Desculpa. Isso é uma palavra bem comum em inglês, mas eu não sei o que significa. Eu não lembro no caso, né? Eu já soube, mas eu não sei. Meu nome é Silean. Eu gosto de Pokémon tipo grama. Bem que eu podia batalhar com o Silean ou o cara da água. Você vê como nós três... Vocês estamos aqui... Então, sim. Chega. Ouça. Nós três... Vamos decidir com quem você vai batalhar. Isso vai ser baseado no tipo de Pokémon... Primeiro Pokémon que você escolheu. Ahn... Isso é... Sim. Beleza. Tá, beleza. Eu escolho um Pokémon de Grass. Então... Tadá! Tipo... Fogo... Isso vai ser o seu oponente. Então... Vem em mim... Dodgy Han. Bora, Manolo. Yeah! Hora de brincar com fogo. Os... Eu sou o mais forte dos nossos irmãos. Realmente. Pokémon de fogo costuma ser o mais forte de todos. Vamo lá, Tilly. O bagulho vai ficar picante. Trocadilho muito bosa, cara. Fui... Uhn... Challengiado pelo líder Tilly. Você tá mandando seu Pokémon. Lillipup. Pra começar... Na marotage... Eu vou trocar de Pokémon. Porque eu vou guardar o Pampur. Pra mais tarde. Pokémon. Eu vou trocar pra outro Lillipup. Que está, coincidentemente, no mesmo level que ele. Ou seja, vai ser uma briga de... Briga de... Boi Bravo. Vai depender de quem der o melhor critical. Mas como eu sei que ele vai usar um ataque de... De... Status. Eu posso ganhar se eu ficar atacando ele diretamente. Uhn... Ah, o ataque dele subiu. O special ataque dele subiu também. Então vamos usar mordida. Bite, no caso. Uhn... Eu tive como pegar a... Nossa, o War Cup. Ele tá aumentando o ataque dele. Meu Deus. Se ele resolver me atacar, velho. E der um crítico, por exemplo. Já era. Tô fudido. Uhn... Eu pensei em pegar o... Pokémon Black em português. Traduzido. É... Mas... Eu não peguei. Porque, primeiro, ia ficar um lixo. E, segundo, que tava um pouco difícil de encontrar. Uh... Ah, você não consegue se mover? É... Tá bom então. Vamos acabar. Ah, usa o Potion. Arrigão. 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 Ah, bichinha. Só fiz um crítico muito lindo, cara. Nossa, o que foi tão lindo. Mas de que adiantou, velho? Ele tá usando o Potion. Ele usou o Bite. Hum, vamos ver. Uhn... Que dano, mano. Puta. É super doloroso, velho. É melhor. Ó. Precisa dar uma um Potion dele agora. Ganhou 100 XP. O Pampur ganhou 107? Ah, é. O Pampur esteve lá. Pansir. Vamos trocar o Pokémon. Trocar para o Pampur. Qualquer coisa, a gente faz a seguinte estratégia. Joga o Pampur. Se o Pampur morrer, ele já vai ter tirado um bom dano do Pansir dele. É... Que vai ser um macaquinho desse só de fogo. Acabou. Sim. Olha que lindo. Ah, não acabou ainda. Tem mais um. E isso é onde eu dou o meu melhor. Eu também, cara. Desculpa avisar, mas... Water Gun. Só para começar o bagulho de um jeito muito master. Mano, você pode usar o War Cup, o War Couch, ou seja o que for. Quando você quiser, você não vai conseguir me matar, velho. Não, vai. Ele tá um level alto. Ele vai conseguir. Mas, mano, eu vou tirar mais a metade da life dele. Nossa, que lindo. Critical. Vamos dar uma lambida nele. Incinerate. Ele me incinerou. Tá, tomara que eu não morro. Ridículo. Lambida nele. Que isso? Não deu dano. Que bizarro. Vamos ao Scratch então. Ele deve estar com 1 de life, cara. Não adianta, mano. Mesmo que dê um Critical, você não vai conseguir me matar. Ah, muito fácil. Estava pensando em outras estratégias aí. Caso eu perdesse. Dá um ranhãozinho. Só para, né... Ah... Você não ia dar o seu melhor? Seu... Ah, legal. Haha. Meu Pampur evoluiu. Agora o meu Pokémon que está menos evoluído é o Snive, né? Isso não é bom. Ganhei! Do Lider Chilli. Você me pegou. Eu... Foi queimado. Haha. Nossa, ganhei 1680. Caraca, velho. Isso aí! Conseguimos! Ahn... Aliga o Pokémon... Ouna. É... Ganha essa... Pega essa... Insígnia! Ganhei a Insígnia! Beleza. Olha que Insígnia bonita. Que bela Insígnia. Deixa eu pegar minha... Minha caixinha de Insígnias e pôr ela aqui. Legal, cara. Uma... Insígnia já foi. Trio Badge. Insígnia Trio. Ahn... Beleza. Agora Pokémons maiores do level 20 vão obedecer a mim. Interessante. Até o level 20, né? No caso. Ou maior esse level 20. Não sei. Nós também queremos que você tenha isso. Ah, ganhei uma TM. TM 83 War Cup. Mas eu vou só deixar ela guardadinha porque eu não vou usar. Porque esse ataque não. Ah, essa TM pode ser usada quantas vezes eu quiser. Beleza. Acabou o ginásio. Tá. Vambora então. Ahn... Tá. Vambora. Eu acho que o vídeo de hoje pode ficar por aqui então. Ou não. Oi, eu sou Fenel. A professora Jennifer me perguntou, me pediu pra dar você uma coisa. Por favor, me siga. Cara, eu preciso ir no centro de Pokémon, velho. Onde você tá me levando? Ah, tá. Você está prestes a conhecer todos os meus Pokémons na... Você está... Porque é... Você está, tipo... Buscando conhecer todos os Pokémons na região de Nova. Estou certa? Ahn... Ahn... Então as escadas são bem aqui. Hum... Beleza. Nossa, meu jogo deu uma travada. Ahn... Meu quarto está aqui em cima. Vamos. Ahn... A malandrinha tá me levando pro quartinho dela, é? Ahn... Sustentista, tal... Ahn... Ahn... Eu vou ter que ensinar pra Snive, eu acho. Pelo menos assim que ela vai aprender. Mas... Ahn... Eu não sei se... Outros Pokémons podem aprender. Se o Lillipump puder, eu acho que eu vou ensinar pra ele. Porque eu não quero dispensar a Snive com Cutting. É um ataque tão fraco. Nossa, bem que ela aqui tem poucos ataques até agora. Ahn... Tá. Um Pokémon não pode esquecer um HM quando ele aprende. Então, eu gostaria de te perguntar um favor. Te pedir um favor. É... Tem um lugar que a... Ahn... Tá. Eu sei... No... 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 Eu vou dar, então, uma Beleza, eu vou dar uma pausinha Então, rápida aqui E vou Deixa eu vir pra cá E eu vou dar uma olhada no detonado e já volto Beleza, galera Parece que agora a gente vai entrar numa espécie de quest Dá licença Então a gente vai ter que vir pra cá No caso, o que eu vou fazer é ensinar O cut pra um dos meus pokémons E no próximo vídeo a gente continua Porque... É aqui, cut Use, use Vamos lá Contents cut Ah, todos podem Menos o Lillipop Cut tem que ser usado como pokémons Que eu vou carregar comigo pra sempre Qual que eu ensino? Vamos ver os movimentos Do Pampur Lear Mas eu não vou estar sempre com ele Eu acho Não sei Se eu achar outro pokémon de algo é melhor, cara Se bem que eu tenho cut e possução também Mas, enfim Se bem que é snive Eu prefiro deixar ela longe de outros pokémons De outros tipos de ataques Então, vou usar o cut Aqui Eu só tenho Lillipop Foda-se Lillipop Forget Vai pro Pampur mesmo Tada Aprendeu cut Beleza Então é isso aí, galera Vamos continuar aqui então A nossa jornada no próximo vídeo E agora eu só vou trocar de lugar com a snive Porque eu tenho que Opa É snive Vou deixar ele primeiro aqui E é isso aí, galera Então se vocês gostaram Não esqueçam daquele joinha Aquele favorito maroto Para me ajudar Nesses vídeos aqui Que eu tô trazendo pra vocês The Pokémon Não esqueçam de comentar O que vocês acham Se vocês acham que tá muito Se vocês acham que tá pouco O que que eu posso melhorar e tal E é isso aí Então no próximo vídeo A gente corta essa árvore E entra lá E vai pra mais uma missãozinha no jogo, né Mais um objetivo Que a gente vai ter que fazer aí Que parece que vai ser bem legal E... Então é isso, galera Então... E a gente também vai ter uma chance De capturar um Pokémon bem raro, hein Falo nada Mas é isso aí, galera Então muito obrigado Falou e até os próximos vídeos Tchau!